Você que não me conhece, meu nome é Toguro, meu Instagram está arroba Toguro, eu tenho um canal no YouTube chamado Em Busca no Shape Inexplicável Não sei de onde você veio pra ver esse vídeo, não sei se foi pelo Tito, não sei se foi pela Thumb, mas hoje eu vou gravar um videozinho pra vocês Bem diferente do que eu já gravei e do que vocês já viram na internet, vou gravar vendendo dose de whey no carnaval, mano Vídeo bem diferente e o mais legal é que o dinheiro arrecadado dessas vendas eu vou utilizar pra fazer uma boa ação Então, fideliza no like, curte a vinheta e antes de mais nada, já deixa seu comentário, já deixa seu curtir É muito importante pro vídeo e pra mais e mais pessoas, mano Tamo junto e esse é o novo quadro do Toguro, vendendo dose de whey no carnaval E se der certo, vou vender dose de whey em frente das baladas, em frente de um... mano, any options Então, fideliza no like, fideliza no comentário, vídeo novo se iniciando, Toguro na área, é nóis, mano, tamo junto Sei que tem busca do shape inexplicável, tô mais trincado que os super-heróis da Marvel 120 dias passaram, shape veio, veias dilatar, o shape tá seca e minha mãe já veio E eu vim pro mundo pra deixar todos chocados, os haters podem ficar atrás do PC calados O único retido agora é o meu carro, foco no trabalho, agradeço muito ao mestre Renato Faculdade, tamo na luta, logo formatura, eu tô curando, eu tô calando, tipo atadura Dieta, regime ferrado, tipo ditadura Se eu não tivesse tão trincado, eu diria que é dura Pega a visão do que eu vou fazer hoje no carnaval, mano, ó Mandei a Grof, suplementos aí, queria agradecer a Grof Por ter mandado três whey fechados pra gente, pra gente fazer essa ação no carnaval, mano Ó lá, pega a visão, ó Mandei fazer uma placa, vende-se o whey protein pra não catabolizar, velho E aí, vamos vender o whey protein no carnaval? Vamos ver o que vai dar isso aí Vamos ver, será que vai dar dinheiro? Acho que sim Será que vai dar certo, pai? Vai dar, tá cheio de gente que vem, né? É, mas tem que ver se os caras querem largar a bebida pra... É Aí mistura lá na bebida Hã? Mistura lá com a bebida Aí morre, né, velho? Mas tem que ser desenhado, é louco Vocês estão vendo o que dá? Tamo junto É nóis E antes de saber de casa, né? Tô fazendo a minha marmitinha Levar para não catabolizar Tô em dieta, então não posso Errar na dieta Imagina, o cara vende dose de whey e chapa no carnaval, não? Não, eu vendei dose de whey, vou levar minha dose também E vou comer Comedinha fit É isso aí, galera Antes de ir para o evento Que eu tô... O evento não, né? A brincadeira que eu vou fazer aí A ação, né? Tô fazendo minha marmita, ó Franguinho Agora eu vou medir a refeição de carbo que eu vou utilizar hoje Eu vou utilizar 150 por refeição Então eu pego o prato Pega a visão, deixa lá Tá coçando aí, Beto? Agora eu gosto do pré-treino O bicho foi tomar meu pré-treino, velho Caralho, que que é isso? Vai tomar banho? Ela formou uma mágica, velho Mas o que que deu aí, Beto? Forceira Aí você aperta esse botão aqui, ó Aí ele zera o prato, ó 300, pega a visão aqui, ó É, acho que eu comei só sem Eu pisei errado Vacilei É, tinha que pesar cru Agora eu vou pra lembrar, ó Divido em dois Mas o pré-treino é bom, não é? Você recomenda, velho? Tá coçando ainda, Beto? Tá, Deus Tá o quê? Tá, Deus Acho que pra ficar mais fácil na hora de comer lá Já vou cortar o frango, né? Vamos deixar o frango cortadinho É isso aí, Félio Partiu o bloquinho Vamos vender o whey Você tem que vender certo? Tem que dar, rapaz Então é isso aí, galera Eu tô tentando chegar mais próximo do fluxo Aqui na rua Faria Lima Aqui em São Paulo, né? Só que tá difícil Por causa do tanto de pessoa Que tem no local, né? Então a CET CET é um... É tipo uma polícia Só que é do trânsito, né? É o amarelinho O famoso amarelinho Ele fechou diversas entradas Então tá difícil chegar o mais próximo Possível de carro, né? Então vamos ver o mais próximo Pra gente chegar de carro O resto vai ter que ir andando, velho Tamo fodido Eu trouxe um cooler de whey na mão Sol Eu trouxe protetor, obviamente Pra passar na pele Porque, velho É tatuagem, né? E esse sol também Tava 33 graus Acabei de ver ali na placa Então aí, tamo chegando Acabamos de chegar aqui Certo, né? Achei o estacionamento 30 pila, velho Trintão Mas vai ser descontado dos whey aí, né? Brincadeiras Mas vamos ver o que vai dar Lembrando que esse vídeo Também tem um lado Conscientização, né? Dá pra tomar o oizinho E não beber, né? Vamos ver se a gente consegue Tirar alguém Nessa maldição aí Do carnaval De sempre que tem carnaval É uma necessidade de beber, né? Então vamos tomar o oizinho Tomara que não chova, né? Tá um clima de chova aqui Tá um clima de chuva Antes de ir, né? Pro fluxo Eu vou fazer aquela marmita, né, pai? Aí, ó Tô errando não Não posso errar no carnaval, velho Tem essa de errar Dá pra você ir pra qualquer lugar do mundo, velho O foda É meio constrangedor Tipo, é meio antissocial Imagina, ó Tá com a puta mina na nave Pega lá no carnaval Ó, vamos ali comer A mina te chama pra você ir pra comer Saca da marmita Pra que você foda, mano? Ela tem que tá com a gente Do jeito que a gente é Independente se tá comendo banana Ou se tá comendo caviar Puta, tá chovendo já Só foram a chegar, velho Ixi Só foram a chegar já tá chovendo Mas tamo junto Caralho, as minhas narras de bagunça Os caras tá loucos já, pai Bora, pai Tem que tirar esses caras dessa vida aí, mano Não vai tá não, Thiago Vai, mano Não, se os caras querem ficar doidos Não, vai ficar louco de pré-treino, Thiago Mas não de... Os caras, mano Mal começou o carnaval, o cara tá tonto Foi? A nossa câmera também tá com a câmera também tá bom, ó Tá bom? Eu tô feliz, pai Thiago, os caras já estão chegando bêbados, mano Não, não decora, mano Tá bem bom, velho Fala que o frango tá um pouco seco, né? Fica de manhã Ó, barco E aí, será que eu vou vender alguma coisa hoje? Tamo aqui com o nosso material de trampo Nosso coolerzinho com dose, copo, descartável, queteleira e a plaquinha, né? Não dá, mano Será que vamos vender? É Acho que sim Vamos ver, vamos ver Tô ansioso Será que eu vou conseguir vender uma dose? Mil doses? Eu não sei Vou ver no que vai dar isso aí, né? A primeira turma que a gente encontra aqui Três mulheres O que estão fazendo aqui com o carnaval? Pegaram várias E cadê o wheyzinho, papo, lá? Mas eu trouxe, né? Eu tô vendendo dose de whey Cinco, hein? Tem cinco não pra nós aí, mas... E a dose vai ser utilizada pra uma ação social aí pra nós É a primeira dose nossa vendida aí, pai O whey, ó, pega a visão Vamos tomar o whey, para de vender, sou Vamos tomar o whey, tem que tomar o whey, tem que tomar o whey, aí, pai Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Começou o primeiro aí Primeira dose do dia, hein, pai Mais o whey, mano, menos álcool Agora vai analisar aqui na refeição de naô Quero vender mais que brejo, hein? Olha lá... Primeira dose lá, pai Vem, vem com o sorinho, pai Rê o sorinho, Rê o sorinho Primeira dose, hein, um Segundo Vai, Diuco, tá louco Estava bom o bagulho, pai? Quero ver a molecada anabolizando no bagulho, hein, pai? Bom dia, porque agora você... Só querer, pai. A primeira atitude ainda foi, né? O exinho aí é o de catabalho. E até o chorinho, pai. Olha lá. Que sabor que é? Cooks? Vai o chorinho, pai, pra ficar forte? São Natal também, se trocar de 50, eu pago. Caralho, tio Zé, você tá na moeda mesmo? Parceiro, paga pra eles aí, é uma ação social. Meu tempo é dinheiro. Tem 10, eu troco aí. É a mesma, pai. Carnaval, vem de momento. O cara vai ficar bolado no carnaval lá, catabolizar jamais. Vira barman, mano. Vai lá, Félix, vai no bar. Vai lá, dózinha aí, Félix, vai aí. Primeira levada já tá tudo. Vai ter que comprar água, dois litros, hein? Agora vai acabar. Vai aí, mano. Tirando a molecada do Alph e metendo o Whey pra dentro. Essas... Ei, Félix. É nóis, cara. Ó o chorinho, vai. Bora eu tirar uma foto, mano. Bora aí, todo mundo. Toma esse, mano. Olha os moleque, mano. Olha os menores. Quanto você tem, velho? Quanto? Quanto? Três seguidas. Três seguidas. Só vai, menor. Só vai, menor. Vai. Mano, a gente tá funcionando. Anticatabolizar jamais, pai. Carnaval não, mano. Golado ainda. Tomando Whey não só beberam. Não, vai pro meu canal. É algo melhor que isso, pai. Carnavalzão, molecada pegando mina. E ainda sem catabolizar, mano. Oi, tem gosto demais. Tá, e você gosta do que? Vodka? Eu gosto de fazer circo. Circo? É. Não, é que assim, musculação é meio chato. Porque você fica fazendo a mesma merda o tempo todo, sabe? A mulher gosta de homem forte, magro, gordo. Não, não. Não gosto do que então, pô? Não gosto de treinar. Não gosto de homem. Não, eu gosto de treinar. Não gosto de homem. Não gosto de treinar. Tipo, musculação que acharam aí na porra. Você gosta de homem? Não gosto. Prova. Agora não. Agora não. Levei um fora já, ó. É. Essa ideia, calma. Eu vou explicar como é que se leva um fora sucinto no Carnaval. É. Você faz a brincadeirinha. Tem que ser sutil, né gente? Você viu? Sutil. Já entendi que já levei um fora. É. Tem muito aterrude, mas tipo... Na moral, já levei um fora. Mas ele é tranquilo. Você fala um não, ele fala beleza. Não, não é brincadeira, né? Ensinar molecada no Carnaval. É. Parceragem, exato. Obrigado, viu? Galera, eu parei um pouquinho de gravar porque eu tava... Choveu pra caralho, e aí? Pegaram mulher já? Já saiu, ó. Tem bastante mina feia, na verdade. Não. Tchau, as mina feia não é. Desculpa, né? É. Tá ligado, né? Ó, você tem uma cara de volta. Chega uma ideia. Fala com seu pai, o Bill Gates. Qual a ideia que você dá pra me copiar, então? Sem ideia. Falou. Você quer ou não quer? É. É o seguinte. Vai tomar uma dose de whey dele, né? É. É o seguinte. Vou falar a ideia aqui, ó. Eu tô vendendo dose de whey e o dinheiro arrecadado, a gente vai fazer uma arrecadação pra uma ação social. Cinco conto a dose. Uma dosezinha aí, pai. Cinco conto. Epa, vamos ficar mostrando o Carnaval, velho. Não vai. Calma aí, cara. Tá sacando. Tá sacado, cara. Pega o meu aí. Vai fazer uma ação, ainda não sei. Ah, não sabe. Olha os caras, velho. Carnavalzão. Nunca pensou em tomar whey, né? Não, não. Só assim que é uma dosão, ó. Tem mais uma, né? Tem mais uma dose. Tem mais uma dose, né? Tem mais uma dose. Olha o whey! Olha o whey! Olha o whey! É o whey, cara. Olha os caras. Olha o whey, cara. Pô, vou trabalhar em barman, mano. Abre um açaí, tá ligado? Fala, ó. Bagulho e sai. Parece um arrui, bagulho. Vai fazer quatro. Quatro. As caras chorando, mano. Olha o calorinho. Vamos, vamos, vamos. Os caras chorando dois anos, ó. Uma dose por quatro. Aí, ó. Cementia da lone, mano. Olha lá. Os caras chorando aí. Olha o whey! O whey tá bom, pai? Tá top o bagulho. Agora nós vamos ter que chorar pra comprar água, cara. Olha o whey! Qual é o whey? Pega o whey, cara. Ganhei uma promoção aí, ó. 4 reais azeira de whey. Tranquilão. Maior empreendedor do YouTube. E aí, mãe, vamos tomar o wheyzinho ou não vamos? Tá bom. Só de boa, cachorra. Beleza? O que você tá bebendo aí, Jato? Minha nossa. Parece maracujá. 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 Vai o wheyzinho ou não vai? Cincão, pai. Puei! Carnaval, pai. Ae, o whey. Coupa aqui. É nóis, hein, mãe. E aí, irmão, tu vai treinar? Tá treinando ou como que? Tô treinando, mano. Tem que treinar. Agora eu não vou treinar, mãe. Tô treinando. Pode um papo, mas vai ficar monstro. É nóis, hein, mãe. Tem que treinar. Obrigado, hein, mãe. Tamo junto, hein. A gente vai aí. E aí, mano, ae, 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 ae. Tá no carnaval chafando, pegando o ganador. Eu tô de boa. Tá de boa? Vai tomar o wheyzão? Vou tomar o wheyzão. Você ganhou quantos hoje? Eu peguei seis. E aí, cara, vai. Tchau. Eu passei ele, doutor. Três reais. Mas foi por nós, né? Eu vou fazer. Vai pagar na ação social, aí só vai, hein, mano. Deixa eu botar a minha camisa na portuguesa. Ganhou uma dose, hein. Pagou a água, ganhou a dose. Mas eu quero fazer de uma com frente de mim, caralho. Vai, vou tirar você do carnaval, treinando. É meu namorado. Quer ele beber hoje? Um pouquinho. Mas hoje você vai fazer uma ação na vida dele. Você vai comprar uma dose de whey pra ele. Não, ela que tem que estar de presente. Eu tenho, eu tenho. É uma prova de amor. A prova de amor aqui. Você viu a prova de amor no carnaval? Caralho, eu te amo também, foco. É a prova de amor no carnaval. É o Tchola, é o Tchola. Tô em busca do shape, caralho. O que que tá escrito? Pra não catabolizar. Tchola, tchola, pra nós, caralho. Pra nós, caralho. Caralho. Tô muito pesada, velho. Salam! Parabéns. Vai casar assim. Toma a dozinha. Eita, pô. Os caras chegam na onda. É a doze. É a doze. Os caras caem no pré-treino, hein. Eu nunca tomei o pé treino, não. Você nunca pensou em tomar pré-treino? Pré-treino, não. O EI no carnaval, né? Ó, já pensei. Agora é a hora, né? 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 Agora é a hora. Pensei que ia zerar pro EI do cara. Mas vai pro EI do cara. Aí sim, hein, pai. Vamos ver se nós tem troca agora. Segura aí. Comprei, disse que não tinha água. Fui lá e comprei água. Aqui sim, mano. Isso que é uma ação social legal. Tiramos o cara da bebida. Se ele estiver bebendo também, não vai catabolizar, porque o Eizinho dele tá aí, ó. Aí, ó. Cincão. Valeu, né? Aí, ó. Olha lá. Tá bom já, hein? Tá bom, tá bom. Pegaram quantas minas aí? Quem pegou mais? Pegou uma só. Pegou uma só, né? Pegou uma só. Chegamos agora. Só querer, pai. De 1 a 20, é? Vai, é nóis. Vai ou não vai? Sem catabolizar jamais, mano. Olha lá. É nóis, hein, bem? Brigadão aí. 14 anos. 14 anos já tá no Corre das Minas, já tá no EI. É isso aí. É isso aí, hein, bem? Brigadão aí, mano. Ei, coisa boa. Olha lá, ó. Mais indieta. Parou pra quê? Parou bichão, mano. Pega a visão. Por que também não come? Marmita tá ali. Vou pegar ela. Pega a visão. Aí sim, pai. Diz pra mim que tá ruim essa porra, né? Tá muito, muito bom. Muito, muito, muito pouquinho. Muito? Ah, é só pra fazer inveja, né? Tá bom, hein, pai? Já. Quer mais uma? Quero. Claro. E tu? Por que não come? Minha marmita ali, pô. Caraca, é isso? Tô acreditando que você quer outra, não. Eu quero. Mas aí, é pra levar, é? É. Quer beber o quê? Quer uma foto, rapazão? Água. Água. É isso aí, rapaziada. Primeiro videozinho da saga vendendo doses do carnaval, vendendo doses de whey no carnaval. Foi feito. Tô fazendo minha marmita aqui. Foi um videozinho bem amador, porque eu não sabia se eu ia conseguir vender. Ainda tem mais três dias de carnaval. Provavelmente amanhã eu vou gravar em alguma região diferente. Domingo na outra região, segunda na outra região e terça na outra região. Achei legal, achei bacana, incentivando o consumo e a prática do esporte em todas as capitais. Estamos juntos. Vou comer. Acabou a água também. Eu vim despreparado. A próxima gravação eu já vou ir com quatro litros de água. Já vou ir com as doses já feitinhas no saquinho. Eu só vou jogando assim, porque a hora que eu perdi tempo, eu acabo perdendo venda. Então, estamos juntos. E é nóis. Estamos aqui na quebrada. A gente vai na onde agora? Açougue. Fazer. Vamos ver o que tem pra comprar. É nóis. Chegamos aqui na quebrada. Parou de chover, mas choveu pra caralho lá, né? Muito. Só quando nós chegamos. Vamos ver o que tem ali no açougue. Tem aquele de carne moída. É carne, hein, velho? Muita. Tá pesado, hein? Quantos quilos tem? Sei lá. Quantos você pediu? Só tem três de carne. Três de carne e um de frango. Não, dois de frango. É. E agora? Vai comprar o quê? Sei lá, pão. O que você vai querer comer? Não sei lá, comi muito. E os meninos? Tem que pensar com os irmãos, né? É. Vai comprar o quê pra eles? Pão. Quantos pão? Ah, muito. Quantos eles comem, velho? Sei lá. Muitos, eles comem muito. Vai pedir quantos? Vamos lá ver. Sei lá. Quantos? Vinte, por aí. Vinte pão, velho. Ou dez, sei lá. Vinte pão mesmo? É. Carai, quanto vai dar isso? Sei lá. Vamos ver. Carai, velho. Quantos pão tem aí? Vinte. Mas aí dá pra um mês o pão, né? Não. Dá pra quanto? Hoje e amanhã só. Caraca, velho. Que prato ia dar quanto? Se eu tivesse comendo, como seis pão de uma vez, né? Com o café da manhã. Carai. Não pode comer, não? Não, tô em dieta. Carai, vinte pão, meio quilo de mortadela. Dá pra um mês, né? Não. E a carne? Dá pra quanto? Carne. É pra tua carne, né? Carne moída, pai. Pra comer tudo isso? Não, mistura pra vocês lá, pô. Sério? Sério. Não quer, não? Não quer, eu pego pra mim. Eu quero. Será que dá pra quanto tempo isso aí? Sei lá. Sabe de nada, viu? Não. E aí, Beto? Chega aí. Que? Tá com fome? Tô. Muita? Não. O que você comeu? Arroz e torrezo. Torrezo? Isso é mistura, né? É bom. Olha o que chegou ali pra vocês aí. Pão, mortadela e queijo. O que é isso aqui que dá? Carne. Muita. E coxinha. Não é já coxinha pra fritar? Você gosta? Relaxa. Leva a vez. Leva a vez. Tem três bombons pra cá. Agradecer a galera que comprou o Whey. Obrigado a todo mundo que comprou o Whey. Que comprou o Whey. Muita gente. É nóis. Vai ser bem usado o dinheiro, fala. É, vai. Vai encher sua barriga, né, velho? É. Falou. Até amanhã, então. É. Queria agradecer primeiramente todas as pessoas que estão vendo esse vídeo. Também as pessoas que, até pelo fato da brincadeira ou tava precisando mesmo do Whey, acabaram comprando a dose do Whey. Eu nem sei quantas doses foram vendidas. É. Eu também nem quis ver o preço da carne ali, mas acho que passou do 100. Queria agradecer também as pessoas que estão junto. Vamos mobilizar, vamos levar o esporte pra mais e mais pessoas. E nada mais justo do que vender o Whey num carnaval. Diferente, né? Mas é um modo de alcançar a musculação para todos. E nada mais justo do que utilizar o dinheiro pra uma boa ação, né? Uma ação social. Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar as pessoas que estão ao nosso redor. Pra quem não sabe, esses meninos moram aqui em casa. Já tem uns oito, sete anos. Moram aqui no... Tipo o quartel do Chaves, né? E sempre que eu posso, eu tô ajudando eles. A família deles é uma família bem humilde. A mãe e o pai faz de tudo pra dar de bem no menor. Só que sabe como que é, né? O salário mínimo pra cada, pra cuidar de três filhos. E é muito difícil. Eu não vou deixar eles... Não, nunca. Tamo junto. Valeu aí. Sem mais delongas. Sem mais mimimi. Valeu, fellas. Fideliza. E amanhã, talvez, eu vou gravar um vídeo no Bloco do Urso, vendendo doses de Whey. E por aí vai. E o dinheiro arrecadado. Vamos ajudar esses meninos aí. Tamo junto. Valeu, fellas. Tchau, tchau, tchau.